Olá, Graças e Paz, eu sou o professor Paulo Cristiano e este é o canal Defensores. E neste vídeo eu quero dar continuidade aos vários vídeos que nós estamos fazendo aí da série Arcanjo Miguel, uma resposta aos Adventistas do Sétimo Dia. Se você acessa a nossa playlist, você vai perceber que existem vários vídeos de diversos apologistas ali refutando as principais argumentações, os principais versículos invocados pelos Adventistas do Sétimo Dia com afã de defender a sua doutrina de que Jesus Cristo seja a mesma pessoa que o Arcanjo Miguel, ou como eles gostam de dizer, que Miguel seja um título honorífico de Cristo. Então neste vídeo eu quero convidar você a derrubar mais um argumento utilizado pelos Adventistas que tem a ver com o apelo à autoridade dos reformadores. É muito difícil você debater com um Adventista nesse tema sem que ele utilize esse argumento, ou seja, ele vai dizer para você que por que você condenaria uma crença que até mesmo reformadores professaram no século passado ou retrasado? Então é sobre isso que nós queremos falar neste vídeo após a nossa vinheta. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, eu quero convocar você a se inscrever em nosso vídeo, a deixar o seu comentário, deixar o seu like, tocar o sininho aí para receber sempre vídeos atualizados, tá? E divulgar o nosso canal. Eu agradeço você que já tem feito a sua inscrição, você que sempre está comentando nos nossos vídeos, muito obrigado, você que está dando sugestões também, muito obrigado, Deus eu possa abençoar a sua vida. Mas enfim, vamos direto ao assunto. Como então responder aos Adventistas a respeito deste argumento utilizado, usando a figura dos reformadores que professam a crença parecida com a crença dos Adventistas do sétimo dia? Porque eu digo parecida, porque quando nós formos analisar algum desses textos invocado pelos Adventistas, nós perceberemos que são diferentes do que os Adventistas colocam para nós. Uma questão que eu gostaria de levantar aqui também, seria uma objeção a este argumento Adventista, tem a ver com apelo à autoridade. O apelo à autoridade é um recurso legítimo em qualquer debate teológico, ou mesmo filosófico, enfim. Sempre é bom você angariar testemunhas de outras pessoas que concordem com a sua tese e com o seu ponto de vista. Porém, o recurso do apelo à autoridade tem seus limites. E o limite claro dentro da teologia é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar acima da tradição da Igreja. Tem que estar acima de qualquer voz, seja ela católica ou protestante. Então, nós devemos lidar com essas questões como o Tero lidou quando foi convocado para dar o seu testemunho junto aos príncipes católicos. Ele diz que a mente dele estava cativa à palavra de Deus. Então, a nossa mente está cativa à palavra de Deus. O Tero também, juntamente com Calvino e toda a tradição reformada, nos deixou um princípio básico de interpretação das Escrituras. Só a Escritura, ou seja, tudo que passar além das Escrituras não merece o nosso creme. Portanto, mesmo autoridades do mundo evangélico que professem ou que apregoem uma crença que vá contra a palavra de Deus, nós não devemos segui-lo. Nós devemos seguir a palavra do Senhor. Portanto, o apelo à autoridade é um apelo que não dá fundamentação à argumentação adventista, já que ela não tem a mesma base na palavra de Deus. Uma outra coisa que eu posso chamar a atenção aqui dos adventistas, de você, amigo adventista, que está me ouvindo, que está me assistindo neste momento, é que erro é erro independente de quem o professe. Não é porque um eminente teólogo protestante disse que Jesus é a mesma pessoa que o Arcanjo Miguel que isso deva estar correto. Por quê? Porque se a palavra de Deus não me mostrar de modo claro isso, logicamente que eu tenho que rejeitar essa asseveração mesmo que venha da boca de um Lutero, de um Calvino, mesmo que venha da boca de um Wesley. Então, o erro é erro independente de quem o professe. Assim como a verdade é a verdade independente da boca que está proferindo. Por exemplo, se um herético falar que Deus é bom, Deus continua sendo bom e isso continua sendo verdade. Por quê? Porque isso é uma verdade por si mesma, independente se foi dito por um pagão, por um herético ou por um cristão. Então, o erro não se torna verdade simplesmente porque foi dito por um reformador. O erro continua sendo um erro. A Bíblia também nos ensina a examinar tudo e retende o que for bom. Por exemplo, nós temos muitos teólogos prominentes no meio evangélico que professam o universalismo, que é a crença de que no final todos serão salvos, independente se ele acreditou em Cristo ou não. O amor de Deus é tão grande, segundo a mentalidade dessa teologia, que no final Jesus vai salvar a todos. Então, não existe inferno, não existe punição após a morte, não existe um juízo final. O que existe é o amor de Deus sobressaindo sobre todas as coisas, sobre todo o pecado humano. E alguns radicais ainda dizem que até o próprio satanás poderá ser salvo. Mas eu pergunto ao adventista, essa crença tem base na Bíblia? Mesmo a igreja adventista diria que não, que seria uma heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que haverá punição, haverá um inferno, haverá uma retribuição para o pecado. Portanto, mesmo que esses líderes evangélicos professem essa crença universalista, ela não se torna verdade porque foi proferida ou foi interpretada dessa maneira por eminentes líderes evangélicos. De modo algum. Então, eu não devo seguir nenhum líder evangélico aonde ele não segue a palavra de Deus, onde ele não tem base na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a crença de que Maria teve uma virgindade perpétua, antes, durante e após o Pai. Essa crença foi compartilhada não só por católicos, mas também por Calvino, por Wesley, Zínglio, Lutero. Todos eles acreditavam que Maria era a Virgem, ou sempre Virgem, ou chamada de Virgem Maria. Nem mesmo a Igreja Adventista, eu acredito, que professa essa crença. Mas foi proferida por esses preeminentes líderes evangélicos. Também na expressão Mãe de Deus, colocada sobre Maria, não só católicos professaram naquela época, mas também Lutero, Calvino, até mesmo Wesley, acreditavam que essa expressão era verdadeira. Maria realmente era a Mãe de Deus. E eu acredito que nem mesmo a Igreja Adventista do Sétimo Dia adotaria essa crença. Mesmo ela sendo professada por líderes como Calvino, como Lutero, como Wesley, como Zínglio e os demais reformadores. Não é verdade? Portanto, eu não preciso acatar a crença de que Jesus é o Arcanjo Miguel, simplesmente porque Lutero, Wesley, Zínglio e outros reformadores e também teólogos protestantes professaram de um modo parecido com os Adventistas do Sétimo Dia. Uma outra questão também é que essa crença, ao contrário do que quer nos fazer acreditar os Adventistas do Sétimo Dia, como, por exemplo, o professor Rodrigo Silva, em uma resposta que ele deu ao bispo Tarles, ele diz que essa era uma crença muito comum entre os protestantes daquela época. É só pegarmos os comentários bíblicos da época que nós perceberemos que a maioria deles professavam a crença de que Jesus era o Arcanjo Miguel. Mas isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque os próprios líderes protestantes, nesses textos que são invocados pelos Adventistas, eles mesmos dizem que isso não era unanimidade entre os teólogos da época, entre os estudiosos da época. E hoje, praticamente ninguém acredita nisso, a não ser Testemunhas de Jeová, que é uma seita, e Adventistas do Sétimo Dia, que são cormãs, nasceram da mesma confusão do movimento do milenismo, ou milerita, do século XVIII. Tem uma outra questão que nos chama aqui a atenção, é por que as igrejas que foram fundadas por esses proeminentes teólogos reformadores, não professam essa crença particular desses teólogos? A igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja metodista, a igreja luterana, nenhuma delas acreditam ou professam os seus credos ou nas suas condições de fé, que Jesus Cristo seja a mesma pessoa que o arcanjo Miguel. Sabe por quê? Porque elas perceberam que isso era um erro particular de exegese desses reformadores. Então, as denominações fundadas por Calvino, por Lutero, por Wesley, nenhuma delas seguiram essa interpretação desses reformadores. Justamente porque é uma interpretação completamente errada e fora da palavra de Deus. Conforme o conhecimento na exegese, na área exegética, ia ganhando proeminência, ia se avolumando e também evoluindo a partir do século XIX, século XX, esses teólogos vão deixando de acreditar nessa tese de que Cristo é o arcanjo Miguel. De modo que, a partir do século XX, nenhum grande comentarista da Bíblia vai colocar essa crença em pauta, essa crença de que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. De modo algum. Ao contrário, nós vamos ter vários comentaristas depondo contra essa crença. Então, essa crença ficou restrita, e eu não sei porquê que se criou essa crença de que Jesus era o arcanjo Miguel, ficou restrita a século XVI, século XVII, século XVIII, meados, meados do século XIX. A partir de meados do século XIX para frente, quando as pesquisas na área da exegé, da interpretação bíblica, começam a ganhar um fôlego maior, eles vão deixando, na mesma medida, essa crença de que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. De modo que nenhum comentarista respeitável hoje professa que Jesus Cristo seja a mesma pessoa que o arcanjo Miguel, simplesmente baseando-se em textos como Daniel capítulo X e capítulo XIII. Vamos dar uma olhada agora em alguns textos utilizados pelos adventistas do sétimo dia para provarem que esses proeminentes protestantes, Calvino, Adam Clark, John Gill, Martin Henry, eles acreditavam e professavam que Jesus Cristo era exatamente o arcanjo Miguel. Será que eles tinham a mesma certeza que é professada hoje pelos adventistas? Vamos dar uma olhadinha nesses textos. Muito bem, agora nós estamos visualizando aqui algumas literaturas invocadas pelos adventistas destes proeminentes reformadores. Eu quero começar com o Matterway, o comentário dele do Antigo Testamento sobre o livro de Daniel, algumas partes apenas que nos interessam aqui quando ele faz a comparação entre Miguel e Jesus Cristo. Numa das partes do comentário ele diz, Quem era esse anjo, esse mensageiro? Ele era Gabriel, ao qual alguns se referem como o homem Gabriel. Se tivesse sido Miguel o arcanjo, como muitos supõem, ele poderia ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Então perceba que o Matterway, ele deixa em aberto a possibilidade de que Miguel seja Jesus Cristo. Ele não bate o martelo e não toma isso como verdade incontestável, como uma teologia acabada e definitiva. Como fazem, por sinal, os adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová. Mas ele deixa uma possibilidade sim. Se tivesse sido Miguel o arcanjo, como muitos supõem, ele poderia ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele está trabalhando aqui com a possibilidade de crença de alguns. Olha, se alguns creem realmente que seja Miguel o Jesus Cristo, então aqui ele poderia ser realmente o chefe desses anjos, o chefe de Israel, o protetor da igreja. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui nessa parte. Mas vamos prosseguir. Existe um outro comentário dele que diz respeito a Miguel e ele diz assim, olha. Miguel é um dos principais príncipes de Deus. Alguns entendem que ele é um anjo criado, porém um arcanjo de ordem mais elevada. Outros creem que o arcanjo Miguel seja o próprio Senhor Jesus Cristo, o anjo da aliança e o Senhor dos anjos. Aquele que Daniel viu na visão, ele veio ajudar-me. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles. Mas Cristo é o príncipe da igreja, não os anjos. Ele preside os assuntos da igreja e com eficiência provê aquilo que é melhor para ela. O Senhor é quem capacita os anjos, fazendo com que sejam úteis aos herdeiros da salvação. Aqui novamente, Mateu Henrique, ele parece tender para essa crença de que Jesus é o arcanjo Miguel. Ele diz aqui, outros creem que o arcanjo Miguel seja o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é todos os estudiosos, ele diz que outros creem, mas não diz quem são esses outros. E ele faz uma confusão tremenda aqui, isso é bem nítido na maioria desses reformadores, desses teólogos antigos, século XVII, XVIII, meados do século XIX, em confundir a igreja com o próprio Israel. Então, baseado nessa crença de que Miguel é o príncipe, o protetor do povo de Israel, e Jesus Cristo também é chamado de príncipe, e também é o defensor da igreja, então eles fazem essa confusão, tomam um pelo outro, e acabam desembocando nessa exegese totalmente equivocada aqui, de Miguel ser Jesus Cristo. Mas uma coisa há de se ressaltar aqui, ele nunca afirma, nunca bate o martelo, nunca aponta como verdade incontestável de que Miguel seja o próprio Jesus. No capítulo XII, ele também vai comentar sobre essa questão, essa relação de Miguel e Jesus. Mas agora Miguel se levantará em sua providência e operará o livramento para os judeus, quando vir que o poder deles desapareceu. Cristo é o grande príncipe, pois ele é o príncipe dos reis da terra. E se ele se levantar para sua igreja, quem será contra ela? Mas isso não é tudo. Naquele tempo, isto é, logo depois, Miguel se levantará para cooperar com o Messias em benefício de nossa eterna salvação. Aqui fica um tanto quanto estranho, ele contrastar Miguel com o Messias. Ele diz, mas se levantará para cooperar com o Messias. Ou seja, aqui parece que Miguel e Messias são pessoas diferentes que não são confundidas uma com a outra, na mesma pessoa. Então, uma coisa que nós devemos observar aqui nos comentários de Mateo R. Primeiro, ele não fecha a questão de Miguel ser o Messias, como fazem os adventistas. Ele deixa as duas possibilidades em aberto. Ele diz que alguns acreditam assim. E um equívoco exegético que ele comete aqui, que também é o pecado de todos os demais informadores, é confundir a igreja com Cristo. E aí faz essa exegese escatológica totalmente equivocada. Vamos para Calvino agora. Calvino também é invocado pelos adventistas, como uma das vozes que dá base para os adventistas professarem a crença no Miguel Jesus. No capítulo 10, Calvino diz assim, ele acrescenta, eis que Miguel, um dos principais líderes ou príncipes, veio fortalecer-me. Há quem pense que a palavra Miguel representa Cristo. Olha aqui, novamente, Calvino diz que há quem pense. Ele não diz quem professa essa teoria aqui, mas não diz que todos, todos os reformadores professavam isso. Isso não era unanimidade. Ele diz, eu não faço objeção a essa opinião. Evidentemente, é suficiente que todos os anjos mantenham vigilância sobre os fiéis e eleitos, embora Cristo mantenha a primeira posição entre eles. Uma vez que ele é seu chefe e usa o seu ministério e assistência em defesa de todo o seu povo. Visto, porém, que isso não é geralmente admitido, deixo em suspenso por enquanto, direi algo mais sobre o assunto no capítulo 12. Destaque para a expressão, isso não é geralmente admitido. O que não é geralmente admitido? É essa crença de que Jesus seja o arcanjo Miguel. Vamos então no capítulo 12. No capítulo 12, quando ele comenta sobre essa suposta manifestação de Cristo como o arcanjo Miguel, ele diz o seguinte, por Miguel, muitos concordam em interpretar como sendo Cristo a cabeça da igreja. Mas se parecer preferível entender Miguel como sendo o arcanjo, este sentido provará ser adequado, pois sobre Cristo, como a cabeça, os anjos são guardiães da igreja. Seja qual for o verdadeiro sentido, Deus era o preservador de sua igreja pelas mãos de seu filho unigênito. Visto que os anjos estão sob o governo de Cristo, ele poderia confiar tal tarefa a Miguel. Olha, Calvino, ele é bem honesto. Ele joga com possibilidades, ele deixa em aberto, ele coloca aqui a opinião de alguns, ou de muitos, ele diz aqui, em outras partes, ele diz alguns, de que Miguel pode ser Jesus desde que seja o cabeça da igreja. Então, novamente, a confusão aqui entre o povo de Israel e a igreja. O texto diz que Miguel é o defensor do povo de Israel, não da igreja. E Jesus é o salvador da igreja, não só o defensor. Então, há algumas incongruências aqui na interpretação de Calvino, mas ele deixa bem claro, olha, pode ser Miguel sim, por que não? Sendo que Cristo é o cabeça dos anjos e o guardião da igreja. Ele pode confiar essa tarefa a Miguel sim, não tem nenhum problema. Então, novamente, vamos recapitular. Nem Mateu Henrique, nem Calvino, bate o martelo, toma como verdade incontestável que Miguel seja o próprio Jesus e Jesus seja Miguel o arcanjo. Ele joga com possibilidades, ele diz que isso não tem nenhum problema, bem diferente de Adventistas e Testemunhas de Jeová que tomam como uma teologia acabada e incontestável de que Miguel seja Jesus Cristo. Vamos agora para as opiniões de Adam Clark e John Wesley. No comentário de Daniel, de Adam Clark, na página 36, ele diz, Miguel, aquele que é como Deus, às vezes parece significar o Messias, outras vezes o arcanjo supremo ou o principal. Na verdade, não há nenhum arcanjo mencionado em toda a Escritura. Então, veja bem, novamente, Adam Clark não afirma, não toma como verdade incontestável que Jesus seja o arcanjo Miguel. Ele joga com as duas possibilidades, como nós vimos em Calvino e como nós vimos também em Mateu Henrique. E Wesley? O Wesley também parece dizer a mesma coisa, vai na mesma linha de pensamento. Miguel aqui é comumente interpretado como significando Cristo. notas de Wesley sobre a Bíblia. Daniel 10, 13. Então, você percebeu que nenhum desses grandes evangélicos, esses protestantes reformadores, eles não batiam o martelo, não tomavam como verdade incontestável que Jesus era o arcanjo Miguel, como fazem os adventistas e como eles querem que nós acreditamos que esses reformadores pensavam como eles? Não, de modo algum. O erro grave desses reformadores ao interpretar Jesus como arcanjo Miguel e vice-versa é tomar a igreja como Israel e Israel como a igreja. Aí jaz toda a confusão. Aí é o foco principal de toda a confusão exegética que eles fizeram a respeito dessa questão. Mas, mesmo eles interpretando deste modo, eles deixam em aberto, eles são honestos nessa questão. Eles falam que alguns, em outros textos, eles falam muitos, mas não dão nome, de que essas pessoas interpretavam, como diz Wesley aqui, é comumente interpretado. Wesley não toma para si, pelo menos nesse texto aqui, dessa nota, deste versículo. Ele não diz isso. Ele diz que Miguel é comumente interpretado como significando Cristo. Então, eu acho que os adventistas deveriam ser honestos, não em falar que os reformadores acreditavam como eles, mas que havia uma possibilidade de que naquela época Miguel ser interpretado como Jesus Cristo. E não como acreditam os adventistas hoje em dia. Então, eu acho que é uma desonestidade muito grande dos adventistas ao invocarem essas vozes reformadas para angariar alguma justificação para essa teologia de que Jesus é o arcanjo Miguel, que ele ressuscitou Moisés, enfim, essa salada tudo que eles promovem aí, nesse estique-encolhe, nessa exegese de pirotecnia para justificar essa crença equivocada. Então, como você pôde perceber, nós vimos aí que a crença dos reformadores não eram tão assim inabaláveis como é a da igreja adventista do sétimo dia. Não, eles deixavam em aberto, havia uma possibilidade de que muitos, muitos interpretavam que Miguel poderia ser a mesma pessoa que Jesus Cristo devido ao fato dele ser chamado o defensor do povo de Israel e dele ser chamado de um príncipe do povo de Deus. Então, baseado nessa expressão príncipe e defensor do povo de Israel ou protetor, esses reformadores acreditaram que Miguel poderia sim ser uma pessoa, ser a mesma pessoa que nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nós percebemos é que a deficiência dessa exegésica se baseia em um erro de interpretação escatológica, ou seja, confundir Israel com a igreja de Cristo. A partir do momento em que o reformador confunde Israel com a igreja, ele começa a interpretar, então, Miguel como sendo Jesus, já que Miguel é colocado como o defensor de Israel. E já que Israel é a mesma igreja e Jesus é o defensor da igreja, Jesus pode ser o arcanjo Miguel também. Mas nós percebemos que eles deixaram isso em aberto. Eles não bateram o martelo, eles não colocaram como uma verdade incontestável. Eles diziam que isso era professado por muitos. E alguns deles, como nós vimos aí no caso de Clark, ele deixou as duas possibilidades. Pode ser Jesus e pode ser também um anjo, um arcanjo, não tem nenhum problema. Bem diferente do que apregou hoje a igreja adventista como batendo o martelo e tirando disso aí, dessa exegese que eles fazem desses textos, uma verdade incontestável e absoluta. O que não tem nada a ver com os textos que os reformadores nos deixaram nessa questão aí de Jesus Cristo e o arcanjo Miguel. Tá bom? No próximo vídeo nós falaremos sobre uma questão crucial e a implicação principal da crença adventista de Jesus ser o arcanjo Miguel. Por que Jesus Cristo tem que ser o arcanjo Miguel para a igreja adventista a despeito de todo cabedão de provas ao contrário? Eles não têm base bíblica, não têm base histórica, não têm base exegética, não têm base linguística, não têm base dentro da tradição judaica. Mas mesmo assim eles continuam acreditando que Jesus é o arcanjo Miguel. Por quê? Eu acredito que tem uma outra crença que está escondida atrás dessa crença e nós vamos descobri-la no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe e até lá. tchau. Tchau.